Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal! Estou aqui hoje com o meu totoso, Joe! O outro fica falando, mas eu já acredito. Começa de novo, vai! Cortou, cortou! 1, 2, 3 e... Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal! Estou aqui hoje com... Eu, Joe! Quem acompanha aqui o Shorts viu que eu presenteei o Joe com esse super colchão aqui. E aí hoje, gente, já faz o quê? Acho que faz um mês já? Acho que faz quase uns 20 dias, não sei. Uns 20 dias, mais ou menos, então. É. Mais ou menos uns 20 dias, gente, que o Joe está dormindo nesse colchão aqui. Então eu achei um tempo suficiente pra ele poder testar esse colchão e poder realmente vir aqui, né, junto comigo, dar esse feedback pra vocês sobre esse colchão. Mais ou menos, gente, que o Joe está dormindo nesse colchão aqui. No vídeo da avaliação dele sobre esse colchão, eu quero falar um pouquinho pra vocês como que é esse colchão aqui. Não sei quem acompanhou aí, mas alguns meses atrás, pra ser mais específica, 9 meses atrás, eu também troquei o meu colchão por um da Emma Colchões. Só que o meu é um pouco diferente do Joe. O meu foi o Premium Hybrid. O meu é um pouco diferente do Joe, principalmente nessa capa aqui. Eu gostei muito da capa do colchão do Joe. Ela é muito bonita, como vocês podem ver. Você gostou também? Eu gostei demais. Fofinho, macio. Não, é sério, gente, ele é maravilhoso. E aí o meu também é muito bom, só que a diferença também é que o meu é um pouquinho mais firme. E eu realmente gosto de colchão mais firme, sabe? O do Joe, vocês podem ver aí, talvez até no início aqui do vídeo, como eu mostrei pra vocês, como que ele é mais fofinho. Então deixa eu explicar um pouquinho pra vocês como que é esse colchão aqui. Esse aqui, o do Joe, é o Emma Original. Fala pessoal, eu sou o Joe, namorado da Dani. Já venho sentindo dor nas costas já faz um tempo. E quando eu mudei pro novo apartamento, o outro colchão quebrou, porque ele era de molas, no meio, né? E aí quando dobrou pra entrar no elevador, ele quebrou. Então piorou, né? A dor nas costas, passa o dia inteiro em pé, cortando cabelo. E a coluna, a postura da gente, no final do dia fica cansada, né? Aquela dor aqui assim, sabe? E você fica, te maltrata, né? Todo dia. E o colchão que a Dani me deu foi o Emma Original. Ele tem uma estrutura ergonômica, que significa, galera, que vai corrigir sua postura, sua coluna vai ficar sempre alinhada e vai facilitar no dia a dia do trabalho, né? Uma noite de sono bem dormida, no outro dia você tá 100%. Outra coisa que a gente aprendeu do colchão Emma Original, que a espuma dele é viscoelástica. É uma espuma que é conhecida como da NASA. E aí ela distribui perfeitamente a pressão, entendeu? Do seu corpo, aliviando o estresse, as dores. Agora imagina você trabalhando igual eu, o dia inteiro em pé, e no final da noite indo pra um colchão desse. É maravilhoso. E além de ter essa espuma da NASA, gente, esse colchão Emma Original também tem a espuma ErgoCell, que é aquela espuma que evita a transferência de movimentos. Então assim, eu me mexo muito à noite. Então quando eu tô dormindo aqui também com o Joe, quando eu levanto no meio da noite pra poder pegar água e ir ao banheiro, eu posso me mexer aqui que não vai ter aquela transferência de movimentos pro lado do Joe, entendeu? Então se você dorme com alguém aqui e se mexe muito à noite, você quer o colchão perfeito também pra você. E essa espuma ErgoCell é a mesma também que vai prevenir do copo cair se você fizer algum movimento. Então você pode colocar um copo de água aqui em cima do colchão, pular do outro lado, que não vai cair. E ainda não acaba por aí, gente. Além de ter a espuma viscoelástica, a ErgoCell, também tem a espuma respirável, que te mantém fresco e reduz a pressão nos seus ombros e quadril. A gente vai brincar agora de verdade ou mentira, tá? Verdade ou mentira? Isso, sobre Emma Colchões. Aí eu vou falar uma coisa aqui sobre Emma Colchões e você vai falar se é verdade ou se é mentira. Tá. Tá bom? Emma Colchões te dá 100 noites de teste. Verdade? É verdade, gente. Então você pode testar qualquer um dos colchões da Emma Colchões por 100 noites. Então, assim, eu acho que é uma maravilhosa ideia isso, né? Você pode pegar 100 noites que você não vai devolver mesmo. Não vai mesmo, não. Então pode pegar, ok? Você vai ficar com o colchão. Você vai ficar com ele. Você paga todas as entregas e devoluções da Emma Colchões. Verdade ou mentira? Verdade? Não é verdade, gente. É mentira. Todas as entregas e devoluções da Emma Colchões são grátis. Massa também, né? Eu não sabia. Obrigado, viu, Emma? Quem que é Emma? Tô brincando. Emma Colchões te dá 10 anos de garantia. Uma das maiores do mercado. É verdade. Com certeza. É verdade, gente. Com Emma Colchões você tem 10 anos de garantia. Isso é maravilhoso. Quem é que tá dando 10 anos? Nem o carro dá 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. Imagina. E o colchão é pra vida toda. Não, esse colchão aqui é por muito tempo, gente. Muito tempo. Você não pode tirar a capa do colchão e lavar. Verdade ou mentira? É mentira, velho? É mentira. Você já lavou? Eu já achei. Sim, essa capa aqui é removível, como eu mostrei pra vocês. Então, vocês sempre vão ter o colchão super limpinho. Você pode só tirar e colocar pra lavar. E ela protege, né, Emma? E ela ainda protege também. Impermeável também. Então, cara, ótimo. Emma Colchões tem menos de 2 milhões vendidos mundialmente. Menos de 2? Menos de 2 milhões. Acho que é mentira. Mentira. É a marca de colchões que tem mais de 2 milhões vendidos mundialmente, gente. Dito isso, então, gente. Todas as qualidades aqui do Emma Original. Agora sim, o Joe vai finalmente poder dar a avaliação dele de verdade. Eu quero que você também dê uma nota de 1 a 10, tá? 1 sendo muito ruim e 10, lógico, sendo excelente. Pode ser completamente honesto. Por favor. Aqui a gente trabalha com honestidade. Você não vai brigar comigo, não? Não vai brigar, amor. Fale a verdade. Gente, eu particularmente gostei muito do colchão, né? Eu sou enjoado com o colchão também. Então, meu outro colchão também tinha pago muito caro. Esse aqui eu achei, assim, pelo que eu fui olhar dele, eu achei barato pelo que ele oferece, pela qualidade dele e tudo mais. E pode sair mais barato ainda, que tem cupom de desconto na descrição desse vídeo, tá, gente? Então, você tem cupom de desconto também. Então, eu não sei, né? Particularmente, ele tá fazendo eu dormir mais. Eu tô com uma preguiça danada de sair pra trabalhar. Meu Deus do céu. Não, mas eu melhorei. Esses meses aí, foi o mês que eu mais dormi. Mas foi, ué. Eu tava dormindo pra caramba. É muito fofinho, ué. Então, você gostou do colchão? Não, eu gostei demais. De 1 a 10. Eu tô 10, ué. E agora que a gente descobriu que ele tem esse negócio de estresse, tudo. É muito diferente, gente. Realmente. Assim, quem conhece aí, quem comprou, deve saber como é que é. Quem não comprou, compra pra saber. Você tem 100 noites aí de aproveito. Pois é. Quero muito agradecer aqui a Emocochões, gente, por ter me ajudado a presentear o Jô com esse presentão aqui, né? Obrigado, né? Então, eu tô super feliz também. Tá ajudando muito ele também a descansar mais, né? A se sentir mais, como é que fala? Descansado no dia seguinte, né? Como eu falei, tem cupom de desconto pra vocês na descrição desse vídeo. Já tem também o link direto também pra vocês. Eu espero também que esse colchão, essa dica aqui também possa te ajudar bastante. Obrigada, meu amor, por ter participado. Obrigado pelo presente. Obrigado, Ema. E, gente, é importante, eu aprendi de muito novo, que a gente passa a maior parte da vida deitado. E se você não investir numa coisa boa pra você descansar no futuro, você tá lascado. É isso que é verdade. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não sai desse vídeo sem deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Beijo. Tchau. 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 Tchau.